Segundo interlocutores, dois seguranças permanecem com Bolsonaro porque auxiliares mais próximos tiveram de voltar aqui para o Brasil porque o visto deles terminou. O presidente Bolsonaro, na época, entrou com o passaporte diplomático nos Estados Unidos e agora está tentando o visto de turista para garantir a ele pelo menos mais um tempo lá nos Estados Unidos. Mas ele está dizendo, professor Vila, que volta agora já no mês que vem, no mês de março. É mais um prazo dado por ele. Além da volta, não é, professor? Voltar em que condições? Sob quais condições para executar? Que tipo de papel na vida política do país? É, essa é a questão, Colombo, é fundamental. Não é descartada algumas hipóteses. Então a gente tem de elaborar hipóteses, né? Uma delas, ele chega sob o argumento que precisa realizar uma nova operação. Isso ele já disse recentemente. Então ele já sai do aeroporto, pega uma ambulância e vai ser operado. E certamente vai postar nas redes sociais a operação, todos os cortes feitos no corpo, etc. Como não é a primeira vez. E construir a figura de mártir, que politicamente é importante. Mostrar alguém que deu a vida pelo povo brasileiro. Entre aspas, tudo isso. Outra, ele chega normalmente, não se dirigia imediatamente ao hospital. E a uma casa, eu não sei onde ele vai morar, agora não sei como ficou aquela casa que o PL ia alugar no condomínio, né? Tem de vista o congelamento dos recursos do fundo de partidário de cerca de 22 bilhões de reais por parte do ministro Alexandre Moraes. Mas vai morar em algum lugar em Brasília e não no Rio. E a partir dali, iniciar o que ele supõe ser o coordenador da oposição ao governo Lula. Em relação a esse ponto especificamente, dificilmente isso ocorrerá com a facilidade que ele imagina, presumo eu. Porque nesse campo mais extremista vão surgir outros parlamentares ou alguns que não têm mandato político. E no campo da direita, e quando eu falo direita, é importante destacar que o Bolsonaro não é de direita. Nem é liberal, nem é conservador. No sentido clássico, se você lê os clássicos ingleses, aonde se encaixa o Bolsonaro? No extremismo, né? No Mosley. Mosley é um movimento que liderou um movimento tipo fascista nos anos 30 na Inglaterra, né? Que usava as camisas pretas e tal. O pensamento dele está muito mais próximo ao Mosley do que a Churchill, por exemplo. Que é o grande conservador do século XX, que tem uma importância histórica para o mundo enorme. E nem é liberal também, não sentindo inglês e por aí vai. Então a questão que vai se colocar é se ele vai efetivamente liderar o que ele chama de direita e que não é direita no Brasil. Vai ter choques com o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, né? E aí vai ser inevitável, sem ser pitoniza, e não estou no Oráculo de Delfos, não estou na Grécia Antiga, mas é inevitável os choques entre os interesses do Partido Liberal, de Valdemar, e boa parte de seus 99 parlamentares, e os interesses do Bolsonaro, que não serão os mesmos. Então a possibilidade de conflito entre os dois é muito grande e antes das eleições municipais de 2024. Agora, tudo isso depende, por fim, se ele vai retornar mesmo ou não ao Brasil, que ele ameaçou ir à Itália, bom lembrar, né? E disse também que poderia ficar por mais tempo nos Estados Unidos. Vamos ver, vamos dar o tempo, como diz um certo presidente uma vez, uma camiseta, O tempo é o senhor da razão. Vamos aguardar.